Oi tudo bem? Você? Seja bem vindo ao meu canal Tempo Fã Fã de filmes e séries Seja bem vindo O filme que é passado do lindo maior é o filme A Família O filme tem um elenco de peso Robert Del Niro Michelle Vibe Diana Long Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones Ele é o gênero, policial, ação, humor negro Esse é um ótimo filme Se eu assisti muito moda Veja os nomes originais do filme A Família Crítica de 29% no site Hot Tomatóis Sítica de crítica 29% Esse filme tem lançamento de 30 milhões A bilheteria foi de 68 milhões A receita do filme A Família O filme é baseado no romance francês Malavita de Torino Benaguita Baseado no romance francês Esse é um filme muito bom Se assistiu um filme de ação Esse é o filme é passado no domingo maior Se você gostou curte Até a próxima Tempo Fã Fã de filmes e séries 1 António Prada 1 2 3 ei 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 Eu tenho minha namorada Eu vou te chamar, vou ver se quer ir junto também. Vamos. Tem uma amiga que quer te apresentar. Eu toco. Vamos? Ok. Vai. Então, uma vez. Se eu esterrou, você não grita, você é uma mágica. Não grita mais. Uma vez. Tá. Claro. Viu, né? É uma mágica, então. Dois. Já podia usar pipoca, viu? Vou te apagar a pipoca. Vou te apagar a pipoca de tudo. E a menina. E eu sei alguma coisa com ela. Pessoal ficou menina. Amizade. Amizade. Peguei o nome dela. Foi bem. Pessoal ficou. Ela foi engana só. Ela foi engana só. Ela foi lá. Mas não. Ela foi embalagem. Foi. Foi. Ela foi. Pelo menos dessa vez você não gritou, mas que esse é o dinheiro pipoca, né? Você está me devendo.